Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar uma coisa boa. É boa, mas eu não sei se vocês vão gostar. Isso aqui importa aqui. Hoje a gente vai jogar uma coisa boa. É boa, mas eu não sei se vocês vão gostar. E também se inscreve aqui no meu canal. Só deixa a parzinha da língua. Falei errado. Porque hoje tem 18 integrantes, ele tem um empate. Então ele quer que tenha mais integrantes da comissão formando 19. Agora a gente instalou, galerinha. Agora a gente precisa instalar um jogo. Ó, tá. Funcionou, a gente instalou. Vamos jogar esse jogo. Não gostou dele não, mas vamos lá. A gente vai ver informações sobre como vai ficar, de fato, essa comissão de relações exteriores. Gente, comentem aí embaixo. Se vocês querem ver mais vídeos desse jogo. O que eu faço? É só comentar. Logo. Logo. Só desde o tempo. É, 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 é assim. Gente, eu sou ansioso pra fazer um vídeo pra vocês. Então deixa aquele vídeo pra dar um like. Vou ler quando aparece isso. Pra dar um gostei. E... Não se esqueçam, comentem se querem mais vídeos desse jogo. Que eu vou passar nas falas. Eu não sei se dá pra passar fácil, mas eu vou passar nas falas, entendeu? Porque... É, dá pra passar porque eu mudo isso aqui. É, é assim. Sim. Agora é isso aqui de mim. Uuuuuh. Agora é o que mais show. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralhinhas aqui, eu gosto de ler aqui para aprender o que fazmente. Pro strings, aquele do... Som lá. Mm harm. Onion. Orelhetos. 100. Orelhetos. Orelhetos. Aoxe. E eu estou a primeira, então vai falta. Alah Aristotle chega em suas casas e assiste pelo maisruco. A Carol vê as séries das 11, a Ju, o Jornal da Globo. A gente conhece a Ju, a Carol, e as outras irmãs a cada mês do Brasil, que fazem parte dos 5 anos... O que é que eu esqueci de comer aqui? Ah, eu sonho, eu sonho, eu sonho. Eu esqueci de comer aqui, faz o tempo que eu jogava. Fazia muito tempo quando eu jogava, gente, eu não lembrava nem isso, porque era isso. Eu não sou muito boa na show, não. Eu não sou muito boa na show, não. Eu adoro isso, eu adoro isso. O que eu quero fazer? Ele vai passando, vai passando, vai passando... E acabou. Acabou, bora controlar o bicho aqui, porque senão ele morre. Aí eu tô lascado. Eita lasqueira. Galeria do céu. Galeria do céu. Galeria do céu. Sai da frente, bicho madito. Que foi forçar... Abre... Gente, eu nunca saí da frente. Abaixou. O lado vai. O lado vai. O lado vai. O lado vai. Você jogou o lado, bicho? Onde vai? A entidade do carro, e a polícia do super-governo da brasileira. Onde vai? Você jogou o de para o quê? Meu Deus do céu! Eu ganhei! Não, eu não ganhei não. Perdi. É moeda. Não! Não! Ganhei aquela... Ah, ganhei diamantinho. Ganhei um diamantinho. O tio era um motorista de 45 anos. Ele disse que o carro estava na família há três gerações e que não sabia que o Verona... Eu não estava sem medo. Sabe por quê? Porque o povo não era doentado e eu não estava... Eu não estava lançando muito o vídeo. Aí eu dei o seu doença e agora eu comecei a lançar de volta o seu dono. Ainda vai ser identificado pela polícia civil. E se ele quiser o carro de volta, vai lançar bastante no mercado de todo no Brasil. O veículo tem que estar tudo ok. Então, eu não estava lançando o vídeo que eu estava meio aguentado. Gente, eu não vou contar para vocês porque eu não sei que duas eu estou tendo. Então, eu não vou contar para vocês. Eu tenho muito mais de risco. O jornal hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, uma ótima notícia, e também a gente se vê. É claro que eu vou pra lá. Eu sou doido! Deus, eu sou doido! Eu não sei o que tá acontecendo com eu! Vai começar a ficar bom, não precisa disso não! 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 Eu sou bom! Você é bom do jeito que eu sou! Eu sou muito bom, irmão! Sem pensar quanto eu sou bom! Eu sou bom! Se você instalar esse jogo, eu ainda passo em vocês! Sem ser online! Tô brincando, tô brincando! Não! Vai pra lá! Eu gosto disso aqui! Eu gosto! 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 Eu não consegui comprar para 30 anos, quando tem as suas filhas, estava no sumo grande, o nosso aniversário de 15 anos. É, tá na data, acho que foi. Oi, oi, como foi o seu formato? É, daqui a 3 dias. Tá, todo era bom de... Eu tenho a macheta, desculpa, é porque eu não aguento, eu tenho que continuar jogando. Eu não consegui. Não, eu quero saber, eu vou perder uma de uma turma, eu não quero saber não. O importante é o jogo. Eu não sei, o que eu fiz? Não tem um novo vestido, eu acho que não tem um barba, legal, eu gostei. Galerinha, eu vou pausar aqui. Galerinha, eu pausar o tempo, porque ela também me chamou aqui, mas... Eu não sei se dá para comprar alguma coisa aqui, tá? Aqui, isso aqui eu quero muito. E essa? Eu não quero nenhum, agora eu vou pra cá. Pra cá. Quero o ex. Carrega! Carrega, por favor, chega. Você não vai conseguir pegar tudo sozinha. Amanhã você busca o resto, eu não posso voltar. Ai, meu Deus. Minhas roupas estão todas lá. Carrega, o que aconteceu? Ah, pode. Sua mãe tem casa. E eles? A gente sai do jogo. Você está passando agora? A gente só iria pela manhã. É, porque todos os meus amigos estão lá e querem que eu vá ao dia à noite, então... Mas vai escurecer logo, querida. Não dá nem pra jogar pelo dentro de trás. Essa roupa luta se está passando. Bugou. Bugou. Não, voltou. Carrega, meu Deus do céu. Sai do jogo, velho. Esse bicho é feio. É feio. É feio. É feio. Se vocês achem bonito, dê um like, mãe. Não sei, não. Dá aquele tapão, eu não sei. Se vocês achem bonito, se vocês não achem bonito, eu não sei. Dê outro like. Não sei se vocês achem nada, isso aqui. Não sei se vocês achem nada, isso aqui. Não sei se vocês achem nada. É a cor do lado de lá, né? Ah, não. Isso aqui tem um novo. Não era pra eu ter que ir pro lado de lá, né? Eita, masqueira, pô. Será que... Quando eu saio, eu achei isso aí, eu não tô aguentando assim, meu. Não, eu tenho que pegar a moeda, eu tenho que pegar a moeda. Não, eu tenho que pegar a moeda. Isso. Não, eu tenho que pegar a moeda. Não, eu tenho que pegar a moeda. Não, eu tenho que pegar a moeda. Não, eu tenho que pegar. Mãe, col contraste. Não, eu tenho que pegar. Quere ravenho livre para o POCHO.